Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas Estamos estudando a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento E nós estamos tratando nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2023 Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus Já estudamos duas lições falando sobre o avivamento e hoje nós vamos falar desse avivamento no Novo Testamento O textual da nossa lição está no Evangelho de João capítulo 4, versículo 10 e está escrito assim Jesus respondeu e disse-lhe Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber Tu lhe pedirias e ele daria água viva Verdade prática A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual Que perpassa a história A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João capítulo 4, versículo 7 a 15 A nossa lição de hoje tem alguns objetivos O primeiro, apresentar o avivamento nos Evangelhos Segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos E terceiro, conhecer o avivamento nas Epístolas e também no Apocalipse Comigo o professor Joás, nós estamos na terceira lição Nessa lição nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento A lição de semana passada nós falamos do avivamento no Antigo Testamento E a primeira lição nós falamos do avivamento espiritual Num contexto panorâmico de toda a Bíblia E até mesmo nos tempos modernos Nós vamos chegar na última lição, a lição de número 13 Falando Aviva ao Senhor a tua obra Mas até chegarmos lá nós vamos falar do avivamento em vários níveis Em várias características, em pontos diferentes, em lugares diferentes Hoje nós vamos falar do Novo Testamento É uma lição muito boa para a gente parar, pensar, discutir E rever alguns conceitos nos nossos dias também É o Novo Testamento, pastor, traz o registro do maior avivamento que já aconteceu na história E veio produzido pelo próprio Deus que se encarnou, que fez morada, tabernaculou entre nós E no registro aqui da nossa leitura bíblica e também do texto auro Nós vemos o maior exemplo Que ele mesmo diz que aquele que provasse da água que ele tinha para oferecer Seria como uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade Então jamais teria sede de novo Então esse é o avivamento genuíno E é o maior avivamento de que se tem registro Você ter uma vida nesse nível Que transborda em vida para outras pessoas Como uma fonte que jorra vida E se espalha ao redor Essa promessa é uma promessa de um avivamento sem precedentes na história E que tem como base a própria palavra Porque se a gente olhar os melhores comentaristas, os melhores exegetas Eles vão fazer uma referência aí dessa água Que vai trazer para nós essa ideia de que o que Jesus está oferecendo É um lavar pela palavra De modo que essa pessoa mesmo Transformada pela palavra dele, de Cristo, pelo Evangelho Se torna uma fonte para outras pessoas Na medida em que espalha essa fonte transformadora E que produz avivamento Conforme vai reproduzindo essa palavra Que transformou a vida dela Então esse Evangelho de João, capítulo 4 É central e é essencial para essa aula Para essa lição do avivamento no Novo Testamento Porque ilustra como o Senhor trabalhou na história Na igreja primitiva e daí em diante No cristianismo de forma em geral Produzindo esse avivamento Muito bom Bom, vamos entrar na nossa lição, professor Nós vamos falar aqui no primeiro capítulo Avivamento dos Evangelhos Depois o segundo capítulo Avivamento em Atos dos Apóstolos E o terceiro capítulo Quando a gente vai encerrar Nós vamos falar nas Epístolas E também no Apocalipse Uma lição muito grande para ser discutida em pouco tempo Mas nós vamos dar uma visão panorâmica Dessa lição aqui A todos que estão nos acompanhando Introdução Nessa lição Temos um panorama geral A respeito do avivamento no Novo Testamento Estudaremos o avivamento trazido Por Cristo mediante os homens Comissionados por Ele Para proclamar a mensagem de Boas Novas Para Israel e o mundo Desse modo Nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem Que os homens ouviram A mensagem do Reino de Deus Os apóstolos do Senhor Transmitiram essa glória Gloriosa mensagem Por meio das Epístolas e Livros Então nós vamos ver aqui Que a maior mensagem Que nós já ouvimos Que o ser humano pode ouvir Ou que poderá ouvir É a mensagem das Boas Novas Do Evangelho Que foi trazida por Cristo Disso aí nós não temos dúvida Professor Isso aí está muito claro Com certeza Todo avivamento genuíno Ele vai partir Desse princípio De ouvir o Evangelho Entender o Evangelho E reproduzir isso Em forma de vida Que brota do próprio Evangelho Esse é o avivamento verdadeiro Muito bom Vamos lá então Avivamento nos Evangelhos No Novo Testamento É a revelação última de Deus Para o mundo Abordamos primeiramente O avivamento em João Pois sua mensagem É a mais objetiva Da parte de Cristo Para a missão gloriosa Entre os homens Avivamento em João Nós estamos falando aqui Do Evangelho O Evangelho de João Foi escrito entre os anos 80 e 95 Depois de Cristo Sua abordagem Difera dos outros Três evangelistas Daí não consideramos Esse Evangelho Como Evangelho sinótico Já explicamos aqui O que é Evangelho sinótico São Evangelhos semelhantes Falado de forma Amplamente São Evangelhos semelhantes mesmo Eles são próximos Mas narrados De uma forma diferente Isso não altera o conteúdo São Evangelhos bem parecidos O de João não O João tem uma conotação Diferente de Mateus, Marcos e Lucas O João tem uma preocupação Diferente com o Evangelho de Cristo Enquanto Mateus, Marcos e Lucas Se preocupam em demonstrar O reino que havia chegado Na pessoa de Cristo Demonstrar sua humanidade E muitas vezes sua divindade também Mas o foco deles Estava no reino E aí Cada um com seu público alvo Esses Evangelhos Foram endereçados a um público Cada um deles Então O foco É demonstrar o reino Para aquele público específico Mas fazendo isso Eles têm muitas semelhanças Entre si Os três Por isso são chamados sinósticos João Ele Ele Demonstra também O reino Mas o foco dele Desde o começo Está em demonstrar A divindade de Cristo Desde o começo Ele Parte A narrativa do Evangelho Parte desse princípio De que Jesus é Deus É o filho de Deus Ele estava com Deus No princípio Ele participou De toda a criação Nada foi feito Sem ele Então Ele demonstra também A humanidade de Jesus O seu reino E tudo mais Mas o foco Está na divindade de Cristo Então ele Se mostra Um pouco Diferente Na questão do foco Desses outros três Por isso Ele não está Nessa categoria Dos sinóticos Muito bom E quando a gente fala Do Evangelho de João Professor É muito bom lembrar isso aí Eu sempre falo As mesmas histórias De um ponto de vista Diferente Mas isso não altera É como se ele falasse Assim ó Na sinagoga Tinha dez cadeiras Mateus falasse assim Aí vem Marcos Na sinagoga Tinha dez cadeiras Sendo cinco à direita E cinco à esquerda Aí vem Lucas Ó Mais detalhista Tinha dez cadeiras Cinco à direita Cinco à esquerda E a sinagoga Era frequentada Por homens Não mudou o contexto Ele especificou Que era Mas de uma forma diferente Os Evangelhos sinóticos Têm essa Prerrogativa São fatos semelhantes Fatos iguais Mas narrados De uma forma diferente Não há contradição Na Bíblia É bom a gente lembrar Isso aí Sem falar Bom Falamos aqui Do João João tem detalhes aí Por exemplo Na ressurreição de Jesus Professor João narrou Esses fatos Com tanto detalhe Com tanta peculiaridade Que difere Dos outros três Evangelhos sinóticos Por exemplo Na ressurreição de Jesus Ele fala Que as faixas murcharam Que o lenço Que estava enrolado Na cabeça de Jesus Foi deixado à parte Tudo isso aí Tem um significado Dentro do Evangelho Então João tem João tem uma mensagem Bem cristocêntrica Não que os outros não tenham Mas ele fala De mais detalhes É E João Você pode ver Esse foco De forma Bem clara Nas declarações De Jesus Do tipo Eu sou Por exemplo É em João Que você vê Jesus dizendo Eu sou o pão da vida Eu sou a ressurreição E a vida Então No Evangelho de João Que tem esse foco De mostrar Que ele é o filho de Deus Isso é evidente O tempo todo Um tipo de textuário Considerado assim Pelos comentaristas João 20 Verso 30 E 31 A gente vê isso Bem mais claro ainda Jesus Pois operou também Em presença De seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos Neste livro Estes porém Foram escritos Para que creiais Que Jesus É o Cristo O filho de Deus E para que crendo Tenhais vida Em seu nome Olha só Esse texto É sobre avivamento Esse texto É sobre a divindade De Cristo Esse texto É sobre a messianidade De Cristo É sobre avivamento Porque qualquer um Que crê Nesses sinais Crê que ele É o Messias Que ele É o filho de Deus Qualquer um Que crê Vai ter vida Nesse 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 nome Que ele está crendo Então Essa é a própria definição De avivamento Ter vida Para que crendo Tenhais vida Em seu nome Esse é considerado Um texto Chave Para compreender João Lá no capítulo 20 E mostra todos Esses detalhes E esse foco Do evangelista Muito bom Vamos lá professor Evangelho Ou avivamento Em Mateus O evangelho de Mateus Foi escrito Cerca de 60 Depois de Cristo É considerado O evangelho do reino Ou evangelho do rei As expressões Reino dos céus Reino Ou reino de Deus Aparecem mais de 30 vezes No texto O propósito primário De Mateus É revelar aos judeus E depois ao mundo Que Jesus é o Messias Prometido no antigo testamento Por meio dos profetas Assim Mateus revela O real avivamento Que o mundo Poderia vivenciar Em Mateus A gente vê muitas parábolas De Jesus Por exemplo Mateus 13 Nós vemos aí Sete parábolas De Jesus Uma das principais Estão lá Os outros evangelhos Também tem parábolas Mas Mateus Tem a preocupação De mostrar O reino de Deus De revelar Quem é o rei Desse reino Quem é o comando Desse reino E Mateus Deixa isso muito claro Para os judeus E depois para o mundo Mas ele queria mostrar No sistema antigo No sistema mosaico Já havia profecias E mais profecias Apontando para esse momento Para esse momento Do reino E do rei também E os judeus Não acreditaram nisso Não é professor? Mateus é o evangelho Do reino Qualquer um Que quiser compreender O reino messiânico Terá que se aprofundar Na leitura No estudo desse livro Porque você vê aí Mais de 30 vezes Reino aparece aí E ele Ele é o evangelista Que registra Que o reino já chegou Que o reino já veio Que o reino já está Entre os cristãos Entre os seguidores de Cristo Como uma degustação Daquele reino Que virá Aquele reino messiânico Que a gente tanto falou No trimestre passado E essa lição Para quem estiver Presencialmente Nas classes Nós vamos relembrar muito O trimestre passado É impossível Falar de João 3 E não lembrar lá De Ezequiel 36 Aquela água Que Jesus faz referência Já foi Profetizada Lá em Ezequiel Para trazer um avivamento Para o povo de Deus Para a nação escolhida E esse avivamento Se espalharia Por toda a terra E Deus prometeu Esse avivamento Há séculos atrás E isso Isso tem sido Uma realidade Desde o começo Do cristianismo Desde a fundação Da igreja Isso tem sido Uma realidade Porque Deus Não tarda Em cumprir As suas promessas Então Esse avivamento Que pode se ver Na vida De qualquer um Que anda com Deus Que segue a Cristo Sinceramente Pode ver Que essa pessoa Tem um estilo De vida Diferenciado Você vê mais vida Numa pessoa Assim Do que em qualquer Outra pessoa Então Isso já é Uma degustação Do reino Que está por vir Muito bom Vamos lá O avivamento Ponto 3 Em Marcos No evangelho de Marcos Jesus é apresentado Como servo Em três aspectos Primeiro Ele mostra Jesus Como servo Vencedor Sobre as enfermidades Depois sobre os demônios As forças da natureza E a morte Segundo aspecto O evangelista Apresenta Jesus Como servo Sofredor Maltratado Pelos líderes judaicos Sacerdotes Traídos por Judas E um dos seus discípulos E humilhado Pelos soldados romanos Terceiro Marcos apresenta Jesus Como servo triunfante A mensagem do anjo As mulheres Que foram ao seu túmulo Afirma Já ressuscitou Não está aqui Assim nosso senhor Foi morto Mas ressuscitou Triunfante Ao terceiro dia Vencendo a morte O pecado O mundo E o maligno O evangelho de Marcos É sabido por todos nós Que é o mais antigo Escrito É o primeiro evangelho Na verdade É o evangelho de Marcos É tão importante Que ele acaba servindo É possível Fazer Essa afirmação Porque Muitos críticos Do texto Tem demonstrado isso Que grande parte Dos outros evangelhos sinóticos Parte de coisas Que Marcos já disse Então tem uma porcentagem Grande de Marcos Em Lucas Tem uma porcentagem Grande de Marcos Em Mateus Então Marcos Foi uma fonte Importante de conhecimento Para os outros evangelistas Então olha a importância Do evangelho De Marcos E ele Ele ressalta Ele decidiu Ressaltar Esse aspecto Do ministério de Cristo Que é o aspecto De servo Né Esse primeiro aí Vencedor Sobre as enfermidades A quantidade De enfermidades Que Marcos Narra Paralíticos Coxos Cegos Leprosos Ele fala Da mulher Que tinha uma hemorragia Crônica Isso tudo Está registrado Em Marcos Então a quantidade De enfermidades Que ele narrou Que foram curadas Pelo servo Que tem Poder sobre As enfermidades Servo vencedor Sobre as enfermidades É impressionante E de alguma forma Demonstram também A divindade De Cristo Porque a própria Tradição judaica Demonstra que Alguns pecados Algumas Algumas Enfermidades Eram Impossíveis De serem Curadas Até mesmo Milagrosamente Eles não admitiam Que certos Milagres Acontecessem Para certos Tipos de Enfermidades Eles achavam Impossível É o impossível Do impossível Mas Cristo Veio quebrando Esses Paradigmas Também Esses entendimentos Que eles tinham Essa tradição E Jesus Fazia muito isso E ele veio Curando O leproso Ressuscitando Mortos Que já estavam Mortos Há muito tempo E então Ele veio Para mostrar Essa eficiência Do reino E para trazer Esse avivamento De fato Eu gostei Eu gostei Muito Dessa palavra Que o comentário Deixou Para a gente Aqui Sobre No evangelho De marco Sobre esses Três aspectos Do Cristo Vitorioso Do Jesus Vitorioso Sobre As enfermidades Sobre Sobre O sistema Judaico Sobre As influências Do sinédrio Dos fariseus Dos escribas E também Sobre a morte Isso é fantástico Esse avivamento Esse avivamento Nós estamos falando De um renascimento Algo que estava morto Renasceu Nós estamos falando Disso aqui E Marcos Teve o cuidado De registrar Em todos Esses eventos Que ele Fez tudo isso Na forma de servo Venceu sobre as Enfermidades Triunfou sobre as Enfermidades Como servo Não fazia nada Sem se Submeter Ao pai Nesse momento Da encarnação Há algo Que não Não se vê Antes e nem Depois Em toda a eternidade Que é a sujeição Do filho A submissão Do filho Como uma pessoa Menor Nesse momento Ele é menor Do que o pai Ele é menor Do que o espírito Então É o que se chama De trindade econômica Nesse momento Da história Ele não faz nada Sem Sem O aval Do pai E sem Sem A liberação De poder Do espírito Ele fazia Pelo espírito Os evangelistas Todos registram isso Tudo que ele fez Foi movido pelo espírito Foi cheio do espírito E Ele sempre fazia Com oração Sempre fazia Buscando O aval A confirmação Do pai Para fazer O que ele fez Então Ele foi Vencedor Ele foi Sofredor E ele foi Triunfante Sempre na condição De servo Sempre sujeito Ao pai E sempre Rendido Ao espírito É tão importante Quando a gente fala isso Você frisou bem Esse momento Da encarnação O período de vida Desse sendo homem Esse período Abreus também fala Fizeste um pouco menor Nós estamos falando Do momento de encarnação O Jesus Homem Todo o restante da história Ele é igual ao pai Igual ao filho E ele não deixou de ser Deus Em momento algum Só que Nesse momento da encarnação Nesse momento Ele estando aqui Como servo Ele foi submisso Ele foi servo Foi obediente Até a morte Morte de cruz Por isso que Deus Deu a ele um nome Sobre todo nome Avivamento em Lucas Nós encerramos o primeiro bloco Aqui O evangelho de Lucas O médico amado É considerado o evangelho Do filho do homem Pelos estudiosos Nenhum outro evangelista Retrata tão bem A humanidade de Jesus Lucas registra O nascimento singular Do Salvador Bem como as mensagens Dos anjos aos pastores O novo tempo Que chegava para Israel E o mundo Era o avivamento Enviado dos céus Eu acho que não tem Um avivamento Mais claro que esse Nos evangelhos não Professor De um servo De um Deus Que se encarnou De uma morte Que foi precedida Foi vencida Pela ressurreição Mas acima de tudo Aí a descida A descida A encarnação Isso aí é fantástico Para nós seres humanos E é interessante A pessoa que Deus usou Para trazer Essa ênfase Do homem Cristo A pessoa que Deus usou É um médico Alguém que entende Da estrutura Um pouco mais Do que os outros A estrutura Do corpo humano E foi uma escolha Perfeita Porque Lucas Coloca essa ênfase No seu evangelho Ele traz detalhes Que outra pessoa Que não tivesse Esse tipo de conhecimento Talvez não atentaria Para esses tipos De detalhes Muito bom Professor Dá uma segurada aí Nós vamos para o breve intervalo Voltamos já já Com a segunda parte Dessa lição maravilhosa Então sai daí Que voltamos já já Seja bem-vindo Ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está Completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá Fazer seu pedido De oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Estamos de volta Com o seu ADEC TV E hoje no quadro Lições Bíblicas Estamos estudando A lição de número 3 Lembrando que estamos falando Professor Do primeiro trimestre de 2023 A Viva a Tua Obra O chamado das Escrituras Ao Quebrantamento E ao Poder de Deus Estudaremos Três lições maravilhosas Sobre avivamento Professor No primeiro bloco Nós falamos aí Do avivamento Nos Evangelhos Nós precisaríamos De muito tempo Para falar Desse avivamento Nos Evangelhos Agora nós vamos falar Em Atos dos Apóstolos Que é um outro tema Muito estudado Na teologia Na história da Igreja Então nós vamos aqui Sintetizar o estudo No livro de Atos Bem assim Resumido mesmo Nós precisaríamos De muito tempo Mas vamos lá Avivamento dos Atos dos Apóstolos A gente pensa que Avivamento só foi A partir de Atos 2 Mas quem preparou O caminho para o avivamento Mesmo Começou lá no Antigo Testamento Cristo veio E executou a obra Que só Ele poderia executar E outorgou A descida do Espírito Santo A igreja triunfante A igreja queria Dar sequência No trabalho de Cristo Mas o avivamento Chave mesmo Nós já falamos dele aqui O Antigo Testamento É a base Cristo é a mola Propulsora disso aí É o divisor de águas E agora nós vamos ver A ação do Espírito Santo No Novo Testamento Aqui a partir de Atos E nas Epístolas No Antigo Testamento Como a gente viu Na aula passada Esse avivamento Veio sendo construído No decorrer do tempo Conforme o povo eleito De Deus se relacionava Com Ele Esse avivamento Veio sendo As bases Para um avivamento genuíno Vieram sendo construídas Ao longo da história Do caminhar Desse povo de Deus Com o seu Deus E assim Os profetas Do povo de Deus Também registraram Que haveria Algo muito maior Acontecendo Que viria um avivamento Muito maior Muito mais expressivo Muito mais importante Num futuro Próximo a eles E alguns Oitocentos anos antes Setecentos Seiscentos Muitos anos antes Até quatrocentos anos antes Vieram falando Desse avivamento Que viria E assim Poucos Judeus Povo eleito De Deus Atentaram Para palavras Como a de Joel Por exemplo Que esse avivamento Não dizia respeito Exclusivamente Ao povo de Deus Aos judeus Esse avivamento Ele ultrapassaria As fronteiras De então Porque até lá O espírito Vinha De forma Regrada E específica Sobre Uma comunidade Específica Sobre um povo Específico Dentro dessa comunidade Pessoas Especiais Ali Nesse meio E assim Esse avivamento Que viria O espírito Seria Derramado Sobre Jovens Crianças Mulheres Escravos Pessoas De outras Etnias Os gentios As nações O espírito Viria sobre as nações Então profetas Como Joel Profetizaram isso E Atos Registra Como Essas profecias Se cumpriram Na igreja primitiva Como o evangelho Saiu Das fronteiras De Jerusalém E se espalhou Até os confins Da terra Atos Lucas que vai registrar No livro de Atos Como isso aconteceu Como esse avivamento Trapassou essas fronteiras E chegou Em todo Todo mundo Muito bom Então nós vamos ver aí Em Atos Exatamente a expansão Do evangelho E também Nas epístolas O avivamento A igreja primitiva No primeiro capítulo De Atos O evangelista Registra as palavras De Jesus Quando nosso senhor Disse aos apóstolos Em sua despedida Vós sereis batizados Com o Espírito Santo Não muito depois Desses dias O cumprimento Dessa promessa Na vida da igreja Seria o maior Avivamento ocorrido Na história Vamos ler o ponto 2 Que a gente fala aqui A descida do Espírito O batismo no Espírito Santo Registrado em Atos 2 É o cumprimento Da promessa De Deus Feita em 835 Ante Cristo Em Joel Esse evento Trouxe um avivamento Espiritual No nascimento Da igreja Antes da chegada Do Espírito Santo Nosso senhor Reuniu discípulos E Deus A grande comissão Dias depois Receberam o cumprimento Da gloriosa promessa Quando foram cheios Do Espírito Santo Para executar A grande comissão Para pregar o Evangelho Eu preciso receber O avivamento Que vem do alto Bom professor Em Atos Apósticos Nós precisaríamos De muito tempo Para falar dos 28 capítulos Como aqueles primeiros Discípulos Aqueles primeiros 120 crentes Receberam o Espírito Santo E o trabalho Que essa igreja primitiva Fez No mundo espiritual Em tão pouco tempo Impelidos pelo Espírito Santo Eles conquistaram O mundo antigo Vamos falar assim Hoje a gente vê Tanto método De implantação De igreja De crescimento A gente vê Tanta coisa Sendo produzida Nesse sentido Em forma de livros Em forma De masterclasses Em forma De um monte De coisa De coaching De plantação De igreja E crescimento De igreja E coisas do tipo E desconsidera-se Parece que não leram Atos direito Aqueles homens Já eram crentes Já eram cristãos Já tinham O Espírito Santo É só ler Os evangelhos Sinóticos Direito Que dá pra perceber isso Eles já tinham O Espírito Santo Já andavam com Jesus Já eram cristãos Já tinham o que precisavam Já tinham o que precisavam Pra produzir essa vida De que Jesus falava Mas ele fez uma promessa Mais ousada Que vai além disso Além de ser cristão Além de ter o Espírito Santo Que é ser cheio Do Espírito Santo Ele falou Que isso era possível E conforme E conforme todas as palavras Que ele fala Sempre acontece E aconteceu E foi registrado Para 3 mil Em pouquíssimo tempo Só por isso Não é por causa Não é por causa de método Não é por causa De fórmula É por causa Do Espírito É por causa Do avivamento Genuíno Produzido Pelo Espírito de Deus E sempre acompanhado Da palavra Não fosse aquela pregação Daquele homem Cheio do Espírito Aqueles 3 mil Não viriam Então Sempre palavra E Espírito E isso Essa é a fórmula Se tem que vender Uma fórmula Que seja essa Nós precisaríamos Professor De muito tempo Para falar de atos Dos apóstolos Atos dos apóstolos Tem início E não tem fim Porque a história Continua A ação do Espírito Santo Continua nos dias atuais Isso é fato Agora Uma visão panorâmica Dos 22 capítulos A gente consegue ver Em atos 1 A promessa No 2 A descida do Espírito Santo No 3 O primeiro sinal De Pedro e João No 4 Eles são presos E são soltos Daquela prisão No 5 Acontece ali Aquele episódio De Ananisa Safira Que trouxe temor Para a igreja No capítulo 6 A instituição Dos primeiros diáconos No 7 O Marte e Estevam No 8 O Evangelho Começa a chegar em São Maria Filipe cheio Do Espírito Santo No capítulo 9 A conversão A conversão Do Apóstolo Paulo Do 9 Para frente Em 10 Do Evangelho Chega Na casa de Cornélio Chega fora Em cumprimento A profecia de Joel De novo Do capítulo 11 Para frente Nós vemos as viagens Missionar de Paulo A preparação A igreja Antioquia Açoites A pedrejamento A pedrejamento Nada disso parou Esses homens Avançaram E o Evangelho Se espalhou Pelo mundo todo Da época Em pouquíssimo tempo Muito bom Outro tema importante Aqui professor E nós encerramos aqui É o avivamento Nas epístolas E também no Apocalipse Nas epístolas paulinas Após a sua dramática conversão O apóstolo Paulo Passou por uma radical Transformação de vida De perseguidor Deus o transformou Em pregador E apóstolo E doutor dos gentios Essa citação Está em 2 Timóteo 1.11 Não por acaso Ele escreveu 13 cartas Entre as igrejas E pessoas Em suas epístolas Destinadas às igrejas Podemos destacar Temas como A justificação pela fé Em Romanos A salvação Em 1 Coríntios E 2 A transformação do corpo Por ocasião Da volta de Jesus Em 1 e 2 Tessalonicenses O advento da igreja Dos salvos Em Filipenses Todavia porém E especialmente Vale destacar O apelo do apóstolo Aos eféreos Mas enche-os Do espírito Esse apelo Continua a ecoar Atualmente Outro tema Complexo demais Para muito pouco tempo As três epístolas A gente deu uma visão Bem reduzida mesmo O pessoal quiser saber Mais sobre As epístolas Os paulinos Vai ter que vir Na princesa Isabel 52 Nas nossas classes A gente tem mais tempo Para comentar Quem sabe Discutir O avivamento Nas cartas Eclesiásticas O avivamento Nas cartas Pastorais E o avivamento Nas cartas Da prisão Só nas cartas Paulinas Então Com mais tempo A gente consegue Discutir Esses pontos Mas aqui A gente tem O tempo Reduzido E nosso tempo Está correndo Mas é Interessante Ver na vida De Paulo O quanto O Espírito Santo Faz diferença Na vida De alguém Disposto A pregar O Evangelho A resgatar Almas Perdidas Para o reino De Cristo Era um homem Que Por seu zelo A sua religião Antiga Perseguia Os cristãos Consentiu Na morte De alguns Deles Isso é claro Nas suas Próprias Cartas E Quando teve Um encontro Real Com Cristo E Teve a experiência Com o Espírito Santo De ser cheio Do Espírito Ele se tornou Um dinamite Se tornou Uma ferramenta Poderosa Na pregação Do Evangelho E O seu Querigma É Assim Modelo Para qualquer Pregador A mensagem De Paulo É uma mensagem De Cristo Crucificado E Esse Cristo Crucificado Passou Por aquilo Para salvar A todos Judeus E gentios Homens E mulheres De qualquer Etnia De qualquer Povo Tribo Língua E nação E isso Fica evidente Nas suas cartas E inclusive No registro Que Lucas fez Em Atos dos Apóstolos Então é Um conteúdo Riquíssimo Como é que a gente Vai falar disso Assim Com tão pouco tempo Bom Mas assim Eu acho que já deu Para dar uma Uma visão Bem Bem assim Compacta Né Dessa Desse Avivamento Nas Epístolas E a gente Vem a importância Do Espírito Santo Que eu quero destacar Aqui Professor Tanto nas Epístolas Paulinas Nas Gerais E no Apocalipse Que a gente vai Ver agora É exatamente A ação do Espírito Santo O papel do Espírito Santo É esse avivamento Na Terra Hoje Nós vimos isso No mundo antigo Através Lá no Antigo Testamento E agora no Novo A partir da descida Do Espírito Santo Em Atos dos Apóstolos Já falamos aqui Nas Epístolas Paulinas Está repetindo O que está em Atos Repetindo assim Paulo Ele dedica um tempo maior A esses escritos Mas Por exemplo Quando Paulo Escreveu aos Efésios Aos irmãos de Éfeso As viagens missionárias Ele está registrado Em Atos Então ele está fazendo Só uma Ele está pegando Aquele texto de Atos E dando uma esmiuçada Nele nas Epístolas Então é bom a gente Entender isso também A ação do Espírito A gente já teve lições Aqui Trimestres inteiros Sobre essas cartas As gerais As gerais também Igualmente Sim, sim Já teve lição inteira Sobre Hebreus Sobre Pedro Sobre Tiago Sobre Judas Eu não me lembro Sobre a carta de Judas Mas essas outras Eu sei que já teve Trimestre inteiro Então imagina A quantidade de conteúdo Que a gente pode falar Em classe Com participação da turma E tudo É um conteúdo muito rico Eu quero aproveitar Uma oportunidade aqui Nós já estamos quase encerrando Mas falar para você o seguinte Você que está aí Sempre nos acompanhando Tem um monte de comentário Das nossas lições Aqui no nosso canal No Youtube Dá uma olhadinha lá Esses assuntos Nós estamos falando O professor acabou de falar aqui Nós estudamos ano passado Sobre a vida do apóstolo Paulo Então muita coisa Que nós citamos aqui O avivamento das epístolas As paulinas Tem lá no nosso canal No Youtube Tem lá três lições Só sobre isso Dá uma olhada lá E aproveite E compartilhe essa informação Com outras pessoas também Abençoe a vida De outras pessoas Dá um cliquezinho lá Deixa um like lá no canal Faça o seu comentário E deixa o Espírito Santo te usar Professor Encerrando aqui No livro de Apocalipse O último livro da Bíblia Foi escrito entre 90 e 96 Depois de Cristo Traz revelações singulares A respeito dos fins dos tempos A revelação do Cristo glorificado A revelação das coisas passadas A revelação das coisas Em relação à igreja E também em relação às nações Começa no arrebatamento da igreja O tribunal de Cristo As bodas do Cordeiro A grande tribulação Gog, Magog Coisa da cidadão recente agora No trimestre passado E até a gloriosa O estágio final da igreja Novos Céus e Nova Terra Então nós vemos o papel A ação do Espírito Santo Em toda a história Isso é glorioso, né? Vai culminar Num grande avivamento Mundial Com o governo milenial O maior de toda a história Inclusive o mais extenso Vai ser um avivamento Que vai durar pelo menos mil anos Então vai ser o maior E o mais extenso De toda a história E está pertinho de acontecer Muito bom Professor, obrigado por hoje, tá? Amém Encerramos aqui Desejando uma ótima semana a você E participe das nossas escolas Em qualquer igreja Assembleia de Deus Geralmente aos domingos De 8 às 10 As classes separadas Você é o nosso convidado Voltaremos na próxima semana Se o Senhor nos permitir Até lá E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço